O Mico! Eu estou super chic! Assim, fruflo de becapinho! Fruflo de becapinho! Fruflo de becapinho! Fruflo de becapinho! Olha que eu tenho um presente! Ele é bonitão! Ele é tão bonitão! Ele é tão bonitão! É lindo! É horrível! Ele é bonitão! Ele é tão bonitão! Ele é um pecapinho! É um pecapinho! Agora eu vou levar esse espelho! Ele é um pecapinho! Olha! Estão vendo um pecapinho! Estão vendo! Estão vendo! Estão vendo! Olha! Estão! Olha! Estão vendo! É uma bonitão! Estão vendo! Estão vendo! me dá também, o que é isso? é o site de bebê argolas para bebê então, o que é isso? eu vou tirar aqui que é a minha caceteira argolas para bebê w 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 Eu vou pegar um goblinho para a baguette. Me were a goblinho para a baguette.